Olá a todos, como você está? Pessoal, eu sou aluna do Sandro, no treinamento para o TOEFL IBT, desde novembro, então já são quase quatro meses de treinamento. Meu objetivo é realizar o intercâmbio no próximo ano, desejo para o Canadá. Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui em Ternópolis, na Ucrânia, e eu queria mandar um beijão para o Sandro. O Sandro foi meu professor de inglês por um período mais ou menos de seis meses, e isso mudou totalmente a minha vida. Porque me destravou no inglês, hoje eu estou aqui, eu consigo me comunicar. O idioma oficial da Ucrânia é ucraniano, mas dentro do meu intercâmbio nós nos comunicamos em inglês, então no estágio que eu estou fazendo, com o pessoal que eu tenho contato. Então, antes de fazer o treinamento, eu conheci um pouco do que eu já tinha pesquisado, da prova, mas não tinha nenhuma familiaridade com ela. Hoje, eu posso dizer que eu me sinto totalmente confiante já para realizar o teste, e, além disso, alguns pontos muito positivos do treinamento são que ele é totalmente personalizado. Então, quando a gente sente que tem um pontinho ali, alguma coisa que precisa ser melhorada, a gente consegue ir ajustando isso. Além disso, o treinamento é online, então nós conseguimos fazer a videochamada, né? E aí, para isso eu posso ficar aqui no conforto da minha casa, não preciso me deslocar até o local da aula, e isso para mim é sensacional. E o Sandro também é sempre muito aberto a dúvidas, né? Então, a qualquer momento que surge uma dúvida, alguma coisa nesse sentido, consigo estar mandando uma mensagem para ele, né? E a gente conversando e tirando essa dúvida. E, além disso, outra coisa que eu acho que esse treinamento contribuiu muito para mim, além de conhecer totalmente o formato, os níveis, a prova do Toco em si, é melhorar o meu inglês de fato. Então, melhorar gramaticalmente, em termos de vocabulário, em termos de pronúncia. Então, está sendo realmente ótimo para mim. E super recomendo, super indico, de coração mesmo.